As curvas no caminho Os olhos tão distantes Eu quero te mostrar Os lugares que encontrei Como o céu pode mudar de cor Quando encontro o mar Quando encontro o mar Um sonho no horizonte Uma estrela na manhã De repente a vida E pode ser uma viagem E o mundo todo vai caber Nessa canção, nessa canção Vou te pegar na sua casa Deixa tudo arrombado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera da janela Vou te levar comigo Eu quero te contar As histórias que eu ouvi E nas diferenças Vou te encontrar O amor vai sempre ser amor Em qualquer lugar Em qualquer lugar